E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Você está aqui no canal Hortas e Jardins. E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês. Nós estamos em março hoje, né? 1 de março. E essas árvores, como ficam todas floridas nas ruas, geralmente você encontra elas nas calçadas, né? Eu vou mostrar pra vocês como elas estão todas floridas. Vou virar a câmera pra você ver. Olha o que show de bola que é. Ficam todas assim nas calçadas. E elas ficam todas floridas. Enfeita qualquer rua, né? Qualquer avenida que você passar. Fica muito bonito mesmo, show de bola. Essas árvores assim, com essas flores, né? Com todas floridas. Olha que legal. Vou chegar bem pertinho pra você ver a flor de uma delas, como que é. Deixa eu levantar a câmera pra você ver. Olha o que é essas florzinhas, ó. Tem outra árvore ali na frente. Deixa eu baixar aqui outra vez a câmera, né? Vou baixar a câmera aqui outra vez. E aí você vai vendo ela toda florida, ó. Olha o tronco dela como fica. Tudo cheio de folhagem em volta do tronco, né? Parece umas folhagens. Como se fosse uma samambaia, né? Aqui também, ó. Tem umas folhagens no tronco dela. Várias folhagens no tronco. E são árvores que ficam nas calçadas. Olha lá embaixo, tem um monte, ó. Aqui tem mais, ó. Aqui tem mais umas, ó. E elas dão a impressão que elas terem duas cores, né? Ó. Elas ficam duas cores. Olha que legal. Então ela enfeita completamente a avenida, a rua, né? Totalmente enfeitada. Deixa eu chegar perto dessa daqui pra você ver. Olha que legal. O que linda aqui é. Aqui dá pra você ir pertinho, ó. E elas vão criando assim. Vai enfeitando toda a rua. Deixar a rua bem mais charmosa. Dá uma sensação, assim, de tranquilidade. A sensação de paz. Né? Quem não queria ter uma rua, assim, toda enfeitada, toda florida, né? Olha que legal. Andar em tipo de cachos, de flores. Então esse é o vídeo aqui pra você do canal Hortas e Jardins. Onde eu falei, eu vou passar pra filmar essas árvores aí. E o chão fica cheio de pétalas, ó. Pétalas dela. Aqui tem outra árvore, ó. Mais uma árvore ali. E aqui mais duas árvores também floridas. Bem bacana, né? Então, é isso aí. Falei, vou passar pra fazer pra gravar, mostrar, fazer esse vídeo pra vocês verem como que é. E aí na sua rua que você mora, não sei se tem também essas árvores, se tiver, você deixa nos comentários aí. É, eu vou passar, vou pegar a câmera e vou passar lá pra filmar. porque eu achei bem bacana. E é o que eu falei pra você, dá uma sensação assim de tranquilidade, de paz, quando você passa numa rua que tem essas árvores todas floridas. E o mês é mês de março. Eu vou verificar se os outros meses elas vão florir também durante o ano. mas eu já vou deixar registrado que nós estamos hoje é dia 1 de março. Faz um tempo já que eu vejo que elas estão floridas. Essas árvores floriram. E você passa em lugares assim que tem bastante delas, aí que fica lindo mesmo, fica bonito. Que você vê aquele monte de das copas, das árvores, todas floridas, né? Aí fica bem bacana mesmo. Tá bom, gente? Então, esse vídeo eu queria vir fazer pra você, mostrar pra você aqui na rua no bairro onde eu moro. Essas árvores aí cheias de flores aí alegrando o bairro, alegrando a vida. Deixando essa sensação assim harmoniosa, sensação de tranquilidade, de paz. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E já vou pedir pra você deixar o seu joinha. Tem mais uma árvore que eu vou virar pra você ver. Mais uma árvore folha de florida, Então, conforme você vai caminhando, você vai passando, você vai encontrando. Lá embaixo tem outra florida. Então, conforme você vai passando, vai caminhando, você vai vendo ela florida. Olha aí. Tem bastante flores. aí você vai caminhando e você vai encontrando essas árvores aí com as copas todas cheias de flores. Tá bom, gente? Então, fico por aqui. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui no canal Hortas e Jardins. Eu, Serginho da Vila, peço pra você deixar o seu joinha caso você ainda não for inscrito. E aí pra cá vai se inscrever o momento é esse. O momento é agora. Tá bom? Tchau. Fui.